Segui com a mesma linha do canal anterior, que era conteúdo de entretenimento, humor, alguns quadros diferentes, pegadinha na rua, mágica também. E eu fui crescendo assim, dessa forma. Só que qual que foi o ponto? Acho que foi o momento que a gente começou a criar a cultura de colaboração na internet. Certo. Porque uma vez, juntou num evento lá, eu, Gusta, Cristian Figueiredo, Júlio Cossiello. Os maiores youtubers do Brasil. É, tipo, tava o Whindersson, tava a galera ali, nos eventos, todo mundo com o sonho e o objetivo de crescer, todo mundo jovem e tal. Mas a gente juntou todo mundo e começou a gravar. Falando assim, vamos gravar todos juntos? Não tinha isso. Era cada um na tua casa. Era cada um na tua casa. E não tinha... Vamos fazer live junto no Instagram? Ferramenta. Não existia nada disso. E dali a gente juntou todo mundo na casa do Cristian Figueiredo, começamos a gravar vídeo junto, postou, pum. Eu tava com 30 mil inscritos e em uma semana eu pulei pra 80 mil. Falei, cara, olha isso. Então é questão de você fazer conexões certas, que é o famoso networking. Mas saber usar isso de forma estratégica pra ser um ganha-ganha pra todos. Dali eu falei, vou repetir isso num outro nicho. Porque muita gente fica focada no próprio nicho. Aí eu fui pro Brasil Game Show. Aí tinha uns gamers lá. E não era o meu universo nada. Só que o que eu tinha como diferencial? Mágica. Comecei a fazer mágica, vários youtubers gamers gravaram, postaram. Em quatro dias de evento eu ganhei mais 40 mil inscritos. 120 mil. Aí fui tracionando, crescendo. A virada pra mim, assim, de flipar, falar assim, cara, agora eu cheguei num ponto diferente. Foi a hipnose.